Quem, ó Senhor, habitará no tabernáculo Tua casa? Que homem pode animurar no santo monte do Senhor Quem vive com integridade Justiça vive a praticar De coração fala a verdade Que não de fama não fala Ao semelhante não faz mal Nem lance em júria ao vizinho Aquele que aos olhos tem O desprezível, o malvado Mais honra quem teme ao Senhor Jura mais sem se retratar Mesmo que sofra dano próprio Empresta-se em agilidade Também sumbordo não aceita Para inocente condenar Quem desse modo proceder Jamais será pois abalado